Salve galera do Brandão TV, Brandão Netflix, para mais um episódio das Aventuras de Pinduca. Hoje vai ser totalmente diferente o vídeo, por quê? Nós paramos aqui no Suquiá para encher a pança sem sair da dieta. Vou comer carne cozida com arroz para poder dar uma energia. E depois disso, a Luma aqui está comigo. Fala um oi para a galera, amor. E aí galerinha, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, saindo daqui, nós vamos para casa se arrumar, tomar banho, fazer a barba, botar uma camisa bacana, um tênis legal e nós vamos curtir a noite hoje. Fica ligado, curta esse vídeo até o fim, porque tem muita resenha vindo pela frente. Galera, a comida chegou e antes que alguém fale mal de mim, aqui eu estou comendo arroz cozido com carne cozida. Não vou sair da dieta. E isso aqui, maluco aqui, é gengibre no vinagre, tá bom? Limonada sem açúcar. Então, a gente não vai sair da dieta, mas tem que comer bem, porque a balada vai ser longa. Entendeu? Vem comigo! Pá! Haha! Cheguei galera! Olha aqui o lugar mais doido que já existiu na face da terra na década de 80. Eita! Aqui atrás de mim, hoje chama Open Bar Club. Só que aqui, lá na década de 80, chamava Cave. Isso! C-A-V-E. Cave. Cave. Era a casa notura mais baralada da época. E o Pinduca fazia o quê aqui? Era segurança. Segurança é aquele que protege as pessoas, é aquele que arruma confusão com o pessoal que não respeita a casa. Pois bem, era exatamente assim naquela época. A gente trabalhava de segurança para cuidar que não tivesse briga, para cuidar que as pessoas não quebrassem nada da casa e também para cuidar que eles pagassem a conta no final. Entendeu? Então, era um trabalho múltiplo. Mas sempre tem um cara bêbado que não quer pagar a conta, diz que ele não bebeu. O cartão do cara está lotado lá. Antigamente era cartão, viu? Hoje vocês pegam esse cartão eletrônico, naquele tempo o cartão era de papel. O cara ia lá anotando com um xizinho tudo que você ia pegando e depois chegava lá no caixa, o cara somava tudo e você tinha que pagar. O caixa ficava na saída desse lado esquerdo aqui. Sabe quem era o caixa? Celsão Cadillac era o caixa do cave. E o cave não funcionava só à noite. Ele funcionava matinê. Você sabe o que é matinê? Era um período à tarde. Você entendeu? Eu começava lá para uma, duas horas da tarde e até seis horas da tarde para entrar os menores de idade. É, a danceteria para menores de idade. E depois voltava a abrir de noite, lá para as nove, dez horas, para o pessoal da noite, os adultos. E o juizado de menor, naquela época, atuava. Vinha nas casas à noite e se tivesse menor a casa era atuada. Tinha que ir para delegacia, ocorrência e tudo mais. A coisa era séria naquela época. Então, a gente trabalhava de tarde, trabalhava de noite. Domingo, a domingueira era a mais importante. Gente, fazia fila aqui, aqui nessa calçada até lá embaixo, quase na esquina de gente para entrar na matinê. Era um mundaréu de molecada, mano. Você não tem noção. Hoje, alguns lugares ainda estão assim, principalmente as festas eletrônicas, né? Não é aquele mundo de gente. Mas naquela época, tudo analógico, não existia internet, né? Máquina fotográfica só com revelação de filme. Não tinha máquina fotográfica digital. Então, todas essas imagens, histórias, não foram fotografadas, não foram gravadas. Aqui foi palco de centenas de coisas que aconteceram naquela época. Só para vocês terem uma ideia, olha só. Eu chego na casa do meu amigo Fábio Labate. Ele estava se preparando para competir no Campeonato da Barbária Andi. Chego lá, ele está todo irritado, bravo. Eu falei, o que foi, amigo? O que aconteceu? Ele falou assim, ah, o Edson vai cancelar o campeonato. Eu falei, por quê? Porque não tem lugar para fazer o campeonato. Eu falei, não tem lugar para fazer o campeonato? O que aconteceu? Não tinha o salão lá? Ele falou que o cara ia dar o salão, não vai mais, então não vai ter o campeonato. Eu falei, deixa comigo. Sabe o que eu fiz? Falei com o gerente aqui da casa, chamava o Wayne. O Wayne era uma figura. Wayne, chega aí, velho. Vamos fazer o campeonato de musculação aqui no CAVE. Ele falou assim, o quê? Magrão, você está louco? Não. Vamos fazer o campeonato aqui, olha. A gente faz um palco aqui. Não tem o palco do dissílio? Minha irmã dissilava nessa casa, ganhou concurso de beleza. Foi assim que eu conheci a casa e foi assim que eu virei segurança. Então, vamos fazer o campeonato. Ele falou, fechou, vamos fazer o campeonato. Falamos lá com o Edson, dono da Barbarandim, lá de Osasco. E fizemos o primeiro campeonato em casa noturna de São Paulo. Ha! Eis o Perondini. Primeira vez que competiu foi aqui. Fábio Labate e entre outros atletas que eu não vou lembrar de todos. Mas o campeonato aconteceu num sábado. A casa encheu. E o melhor de tudo, quando acabou o campeonato, o que aconteceu? Casa noturna. Festa! Depois do campeonato veio a balada e todo mundo curtindo. Eu não sei como é que está lá dentro, mas nós vamos pedir para entrar para filmar para vocês. Porque tinha mezanino, a pista de dança em cima e um mezanino em cima. Então, a galera ficava no mezanino assistindo o campeonato. Foi uma loucura, uma loucura. Tinha um bar embaixo do Expedito que ele fazia. Sabe o que o Expedito fazia para mim? Chegava para eles. Quem já assistiu Rock Balboa 1? Está com frio, né amor? Está frio hoje. Rock Balboa 1. O Silvestre Stallone abre a geladeira antes de correr e toma um monte de clara de ovo e ovo cru assim. Glup, glup, glup. Adivinha o que eu fazia? Mesma coisa. Não sabia que existia salmonella. Descobri na prática com a infecção. Então, chegava no bar, trazia os ovos do Expedito. Batia lá na coqueleteira para mim com limão, com laranja. E eu tomava lá minhas claras de ovo no meio da balada para não perder músculo. Estava errado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Ovos precisam ser aquecidos, beleza? Mas o campeonato rolou. Foi um dia maravilhoso, histórico. Tem foto disso, acho que na internet. Entendeu? Cave, Enzo Perundini. Deve ter foto do Enzo competindo aqui. O Enzo ganhou o campeonato. O Fábio ganhou na categoria dele. Um outro amigo meu ganhou como melhor abdominal. Foi uma coisa do outro planeta. E aqui foi palco de muitas outras coisas. Mas a pior de todas. A mais cabeluda que eu careca posso lhe contar. Tá vendo lá em cima, gente? Tem um mezanindo lá em cima. E no final da matinê saiu um baita dum quebra pau lá dentro. Daqueles que você bate em um, bate em outro, toma um soco, não sabe de onde veio e porradaria. E aí a gente, em segurança, começamos a derrubar os caras. Só que nós derrubamos uns caras errados. Uns caras, mano, da pesada. Lá do... Como é que chama? Depois do Campo Limpo, que é... Daqui a pouco eu lembro o nome, o lugar pesado de São Paulo. Os caras eram malaco mesmo. Tá ligado o que é malaco? Gira antiga. Acho que você não conhecia essa, não. Tem que ser do meu tempo. O que que aconteceu? Quando nós botamos os caras pra fora, os caras foram no carro e pegaram o quê? Armas de fogo. E nessa, os caras ficaram aqui na porta esperando nós sair pra nós tomar os tecos. Só que nós não é bobo, não. Nós também tinha arma. Só que nós não saímos pra não trocar de frente. Senão ia ser bang bang. Pá, 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 pá. Peraí, meu. Não é filme. É vida real. Você tava pra tomar tiro. O peito não é de aço, não. Então, a gente foi olhar pros caras que estavam aqui embaixo armados, de lá de cima do mezzanino. E tinham dois seguranças armados lá em cima. E olhamos pros caras. Aí começou aquela conversa e gritaria. Aí, não sei o quê. Vamos chamar a polícia. Para com essa merda aí. Um louco aqui de baixo fez o quê? Atirou lá pra cima. Pá. E aí tirou lá de baixo. Pá. E trocando o tiro de baixo, tiro lá de cima. E tiro de baixo e de cima. O que que aconteceu? Olha isso daqui. Jay, dá um look pro pessoal. Ó. Olha o tamanho dessa avenida. Rick Chalma. Olha o que que tem aqui à nossa direita. Igreja do Calvário. Super famosa em São Paulo. Sabe o que tava acontecendo nesse dia desse domingo aqui na igreja? Que ele mece. Tinha umas 5 mil pessoas nessa igreja aqui em toda a área lá, velho. Quando a gente começa a trocar o tiroteio, o que que acontece? Para a festa. Sai gente gritando. Gente correndo. Daqui, depois de 15 minutos, era carro de polícia aqui pra todo quanto é lado. Os malacos fugiram. E quem que foi pagar o pato? Nós, que tava aqui. Por quê? Teve testemunha que falou. Ah, foram os seguranças daquela casa que tava atirando. Nessa, os que atiraram tiveram que desaparecer pela porta do fundo. E aí fica dessa que vai. Cadê a arma? Revista. Todo mundo aqui parado e a polícia revistando a gente. Os malacos sumiram. A festa parou. A polícia foi embora. A festa voltou. Aí aqui, voltou depois pra funcionar a noite. Mas até tiroteio teve aqui nessa casa. Tinha uma outra coisa, um peculiar aqui. Pra trazer as pessoas pra casa, eles convidavam os aniversariantes do mês pra virem comemorar aqui. E então, o que que a casa fazia? Dava um bolo de aniversário e uma champanhe. E vinte ingressos pro cara dar de convidados. Aí os convidados e a pessoa só iam pagar o que consumiu. Não pagavam a entrada. Nisso, você tinha aí vários aniversariantes e com isso a casa tava sempre cheia. Era um jeito naquela época de manter a casa sempre cheia. Gente, eram outras épocas. Hoje isso não é mais aceitável, vocês concordam comigo? Essas maluquices de porradaria, tiroteio, não encaixa mais hoje na sociedade de jeito nenhum. Não encaixaria nem na época, mas era todo mundo louco na década de 80. Agora, essa história do bolo, que eu sempre colava na hora. Eu era a segurança, andava pra onde eu queria. Eu tava sempre colando do lado da festa pra ganhar um pedaço de bolo da aniversariante. Tipo assim, naquele tempo, segurança, não tinha que trabalhar de paletó e gravata. Não tinha regra, não tinha lei pra controlar isso. Então a gente trabalhava com a roupa normal que todo mundo vestia. Então fazia amizades, aí ganhava um pedaço de bolo, cantava parabéns. Aí tinha outra festa, mais um pedaço de bolo. Pedaço de bolo, pedaço de bolo, virava um bolo. Vamos entrar? Vamos entrar lá? Vamos dar a volta e vamos entrar pra conhecer e saber como é que agora... Essa casa virou extravaganza depois, né? Essa decoração, isso aqui parece com o trabalho do Miró da Espanha. É uma imitação. Muito bonita por sinal e que tá mantida até hoje quando virou extravaganza. Ficou anos assim. Hoje é open bar e a gente vai dar a volta e ver como que a casa tá por dentro. Porque também tenho boas lembranças das coisas boas que aconteceram lá dentro. Principalmente do campeonato. Beleza? Vem comigo! Você quer evoluir o seu físico? Precinho assim? Ó, eu elaborei um e-book com todas as estratégias que eu utilizo na minha preparação de 12 semanas. Pra você evoluir o seu físico com treino e dieta. Então vou deixar o link aqui na descrição. Corre lá e garanta já o seu e-book pra meter o shape com o Brandão Team. Lembrei de uma coisa que virou aqui na porta do CAVE Esporte Mundial. Depois que a gente assistiu o Pump Iron e viu o Franco Columbo levantando o carro lá na Itália, na Sicília. E tirando o carro que tava estacionado pro carro sair e ir embora. Aqui nessa porta, um pouquinho mais pra cima, virou campeonato de quem levantava o carro mais pesado ou o carro maior. Eu levantei um Fiat 147 que era mais leve por trás e empurrei ele como se fosse um carrinho de mão até a esquina. Aí falaram, Fiat 47 qualquer um levanta. Foram lá e levantaram. Aí no outro fim de semana tinha uma parati aqui. Eu levantei a parati. Não deu pra empurrar, mas eu trouxe a parati até aqui em cima, no para-choque atrás. Hoje não dá mais pra fazer isso porque os para-choques são de plástico. Se você fizer, sai na mão. Mas naquela época eles eram de ferro. Então a gente conseguia levantar o carro do chão. Uma vez entrei debaixo de um assaveiro e peguei na parte de trás dela. E tirei o assaveiro do chão fazendo um tipo supino. Já sei que vai dar corte e ninguém vai acreditar em mim. E não dá pra gente fazer de novo. Por quê? Porque eu tô velho e os carros não dá mais pra fazer. Acredite se quiser. Já estamos aqui dentro do Open Bar Clube. E nesse local, que é a parte de baixo, existia uma pista de dança bem isolada que não misturava o som com a pista de dança que tinha em cima. Mas pelo que eu tô entendendo agora, acho que a casa só trabalha com uma pista de dança. Que é realmente ali em cima, atrás do vidro dá pra perceber. Mas eu tô vendo que a pista de dança que eu tô falando tá aqui dentro, ó. Dessa escada, porque era bem baixo mesmo. Ela está ainda existente aqui dentro. Eu vi o cara saindo e eu acho que é ali a pista que eu tô falando. Mas tinha uma escadinha pra descer. Então ela era mais larga, né? Então óbvio, tô falando de década de 80 e nós estamos em 2024. Só tem 40 anos de história aí pra casa ter mudado, né? E outra, o estilo era house. A música que tocava aqui era house. Agora parece que não, parece que tem funk. Ó, tem alguma coisa diferente tocando lá. Mas antes de ir pra lá, sabe o que que eu vou fazer? Vou tomar um drink, porque eu mereço. É um suco de laranja. Isso! Com vodka. Isso! Com fotógrafa. Mudou? Puta, não tenho folha, não tenho folha. E agora? Não, tira foto. Vamos tirar uma foto. Tira foto. Porra. Tira foto. Ó, nós tô gravando pro canal do Brandão aqui ó. Ó, o canal do Grandão, hein? Grandão, hein? Canal do Grandão. Segue lá! Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Go Bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Go Bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Go Bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Go Bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. E daqui eu tentei pegar uma mesa e jogar na cabeça dos caras, só que o Vladimir, um amigo de segurança, pegou a mesa no ar e a mesa não chegou e lá pra baixo, no dia da confusão. Mas tem uma história que ela não vai gostar. Tinha uma menina que vinha todo fim de semana aqui pra me ver, só que eu não gostava dela e ela queria porque queria namorar comigo, era apaixonada. Ela vinha todo final de semana aqui pra me ver. Só que um dia, porque ela ficava atrás de mim o tempo inteiro, começou uma briga comigo. E nessa de começar uma briga comigo, o que eu fiz? Fui dar um soco no cara. Só que nessa de dar um soco no cara, eu acertei uma cotovelada no queixo dela e ela caiu dura no chão. E depois acertei o cara. Quando fomos ver, ela tava caída no chão desmaiada. Já que aconteceu isso, muito bom saber, porque aqui não é lugar pra você, tá? Vai, 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 vai. Ainda não deu pra filmar o Fragatas, por isso esse vídeo tá subindo essa semana, entendeu? Mas fiquem tranquilos que teremos o Fragatas, beleza? Tamo junto. Ah, mas ainda você tem um assunto pra resolver comigo em casa. O que foi? Não se esqueça, tá? Da mocinha que vinha aqui, que ele dizia que não queria pegar agora, né? Não, não, eu ainda dei um soco nela, coitada. Vamos resolver esse em casa. Já dancei. Interruptamos a sua programação pra dizer que se você ainda não faz parte do Brandão Team, você não tá no shape, meu querido. Faz o seguinte, o link tá aqui na descrição do vídeo. Corre lá, me chama no WhatsApp, vem fazer parte do Brandão Team. Treino, dieta, tudo personalizado pra você garantir a sua evolução. Aqui você pode, mas não é do que do meu lado, entendeu? Então, galera, beleza? Estamos aqui no Abstrato. É isso mesmo, uma casa noturna que tem um after que vai começar daqui a pouco. Nós já estivemos aqui quando o meu amigo Eric e a mulher dele, a Melissa, vieram para São Paulo e o nosso amigo Marcel trouxe aqui pela primeira vez. Foi tão bom o som aqui que nós saímos daqui só meio dia. E você nem queria ir embora, né? E não queria ir embora, ela que não aguentava mais, estava com dor no pé e eu velho doido estava aqui trincado, dançando, dançando, porque o som estava bom demais. Hoje você aproveitou, que eu te dou. Eu acordei o ValiNight, mas comigo do lado, entendeu? ValiNight furado esse. Tá louco? Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque não vai ter vídeo igual se você não me ajudar nessa jornada. Aventuras de Pinduca. Tamo junto, valeu! Tchau. 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 Tchau.